Eu me lembro de uma pesquisa de muitos anos atrás, onde a gente tinha uma ideia de... Bom, uma loja tem que ser aquela loja mais clean, mais arrumada, ou tem que ser aquela bagunça, aquela sensação de que está tudo em promoção. E, obviamente, a resposta passa por segmentação. Então, conta um pouquinho dos seus aprendizados, até focando um pouco em ambiente de loja, em visual merchandising, com a classe C. Quais são os truques aí? O que eles gostam? Bom, o DNA do lojão, eu diria que é visual merchandising. Quando a gente abriu a nossa primeira unidade, a loja do Brás, as pessoas falavam assim para o proprietário, Ah, você é louco, você vai colocar granito na loja? Imagina, não precisa, é um consumidor popular. Iluminação, escada rolante. Então, desde o início da nossa trajetória, a gente acredita que a gente pode oferecer mais do que o consumidor espera. Porque não é porque ele é um consumidor popular que ele merece menos. E aí que está o segredo, é a gente sempre oferecer mais por menos. Óbvio, garantindo a rentabilidade, as margens, mas, como você falou, quem decide somos nós. E nós não pensamos como consumidores de baixa renda. Então, o grande desafio é virar a chave e pensar, de certa forma, ao contrário. A cada cinco anos, o varejo, no geral, procura mudar o conceito de PDV e atualizar a proposta de valor. O lojão passou por isso nos últimos dois anos. E nós estivemos com diversos consumidores em pesquisas qualitativas, quantitativas. Estivemos na residência deles. E foi aí que a gente descobriu qual era o nosso DNA. E qual era a nossa proposta de valor. E a gente descobriu que o que o consumidor de baixa renda quer é ser ouvido, é ser querido, é ser bem tratado. Porque o consumidor de baixa renda, ele passa o dia servindo. E quando ele é servido, ele quer ser bem servido. Mais do que a gente. Então, ele é um consumidor mais exigente. O advento da internet e smartphone encurtou demais as diferenças entre cidade grande e cidade pequena. Só para você ter uma noção, o primeiro quadrimestre nosso, enquanto algumas linhas tradicionais do nosso segmento, linha branca, marrom, tiveram até queda, a linha de telefonia, que o smartphone corresponde por 90% das vendas, aumentou 51%. Então, é um número relevante que mostra o seguinte, a Milene comentou há pouco no painel anterior, de que 60% das pessoas têm internet, mas eu acredito que esse número vai evoluir ainda muito rapidamente, porque o volume de celulares, smartphones, que estão sendo jogados no mercado, é um número impressionante. E engana-se, a gente atende cidades aí de 10 mil habitantes, 20 mil habitantes, engana-se quem acha que o cara não está fazendo showroom. Ainda mais para eletrodomésticos, que é um negócio de fácil comparação. De preço alto, valor agregado. Preço alto, preços se equiparam na maioria das vezes, e com facilidade o cara entra em qualquer site de busca e consulta aquele aparelho, modelo exatamente. Então, ele consegue fazer. Diferente de comprar roupa ou qualquer outro segmento. As três grandes transformações de consumo no Brasil foram a classe C emergindo, a tecnologia na mão das pessoas, e um outro fenômeno que a gente discute muito pouco, que é a mulher no mercado de trabalho, de forma definitiva, 42% da população economicamente ativa do Brasil já são mulheres, versus 18% na década de 1980. E a mulher no mercado de trabalho muda o hábito das famílias, muda o horário com que as pessoas vão nas lojas, muda tudo. Então, acho que a gente está conseguindo reunir os grandes elementos de transformação do consumidor. Indo para o Paulo agora, eu acho que uma dúvida que muita gente tem é quanto hoje é relevante, se eu quero ter classe C como target, como público, ter uma estratégia de serviços financeiros consistentes, tendo um cartão, quer dizer, se a gente voltar 15, 20 anos no Brasil, o cartão de crédito era algo associado à classe A, classe AB. E eu tenho certeza que esse fenômeno vem mudando. Como é que a tua visão, principalmente com os seus clientes, que, como a gente estava ouvindo da Andrea, tem de forma consistente estratégias de serviços financeiros e de cartão? Eu acho que, para responder, tem que abordar de duas formas diferentes. A Crescista tem um trabalho muito voltado ao varejista, então, a gente é um prestador de serviço ao varejo. Então, a gente presta uma operação de crédito para os varejistas. E o varejo vem crescendo bastante, vem modernizando bastante, vem melhorando muito a operação dele. Então, a gente teve que vir a reboque, melhorando muito a nossa operação. E o que quer dizer isso? Porque, na prática, o cliente está lá, ele vai fazer a operação de compra dele, ele quer ter o crédito o mais rápido possível, o melhor produto da forma mais rápida possível. Então, é um desafio muito grande para a gente aprovar créditos em até 10 minutos. Então, tem um sujeito que chega na loja, só com um documento de RG e CPF, sem nenhum outro tipo de comprovante, e ele quer um crédito, e ele quer sair daquele crédito da forma mais rápida possível. Então, esse é um desafio que veio cada vez ficando mais forte nos últimos anos, como a gente acompanha o varejo para não perder qualidade neste momento. E, junto a isso, uma outra forma de acompanhar o varejo também é trazer para ele não só o crédito, é trazer para ele também a toda parte de relacionamento. Porque o crédito, ele ainda é fundamental, ele ainda é o ponto mais forte, inclusive, para essa camada da população, e vai ser por muito tempo ainda. Mas a gente tem uma preocupação muito grande de prestar serviço para o nosso varejista, de trabalhar a base dele, de entender quem é o cliente dele. Então, a gente está junto ali dando crédito, mas formando uma base. E o que a gente faz com essa base? O que essa base acha do nosso varejista? O que essa base acha do mercado? Então, a gente tem essa preocupação de trazer isso para o nosso varejista. Agora, voltando para o ponto de crédito, especificamente, o grande desafio dos últimos anos foi, sem dúvida nenhuma, o poder de consumo, de pagamento dos clientes. Porque, antes, assim, a gente tem uma facilidade, uma vantagem, vamos dizer assim, que a gente já dá crédito para a classe econômica emergente há 19 anos. Então, a gente tem uma base de dados muito grande e o nosso negócio é um negócio de estatística, de modelos estatísticos. Então, quando você tem uma base, um tempo maior de vida, de relacionamento com você, você consegue fazer modelos com maior acuracidade e aí aprovar mais. Porque o nosso negócio é aprovar o maior número possível de clientes, no menor tempo, sem perder dinheiro. Então, o consumidor começou a consumir coisas que ele não tinha noção de como pagar. Isso dando um passo atrás aí, mostrando que eu já estou mais para o dinossauro também, mas o primeiro movimento foi a telefonia fixa. A gente falou hoje de smartphone, de telefone, mas a telefonia fixa bagunçou a cabeça do consumidor naquele momento, porque o cliente começou a fazer interurbano, ligava para o Nordeste, ligava para o outro, achando que era uma ligação normal. E o mercado veio evoluindo, veio evoluindo e mais recentemente, nesse período mais curto agora, o consumidor começou a consumir coisas que ele não consumia, serviços. Ele começou a ir em uma academia de ginástica, ele começou a ir em um salão de beleza, ele começou a ir em restaurantes, lanchonetes, ele comprou o carro e tem que botar gasolina, tem que fazer a manutenção do carro. O smartphone, ele não quer só o smartphone, ele quer o acesso à internet, então ele precisa do pacote de acesso à internet, a TV a cabo. Então, realmente, isso bagunçou bastante o mercado e trouxe para a gente um desafio constante de ter modelos muito atualizados. Qual é a visão de vocês em relação à classe C para a gente ficar focado aqui no nosso tema? Obviamente, a gente não espera perdê-los de volta, perdê-los para outras classes. Mas o que muda? Ele fica mais sensível a preço, ele procura mais alternativas, ele quer mais promoções, o que vocês vêm discutindo nas empresas de vocês em relação ao momento atual e em 2016 para não perder esse consumidor que veio para o consumo? Vamos começar com o Wagner aqui. Bom, lá na Zema, a gente tem atuado em algumas frentes, preocupado com algumas novidades que vêm chegando no mercado, uma delas é a mobilidade. Estamos com algumas iniciativas no sentido de permitir que o cliente consuma, principalmente serviços financeiros, através de mobile, processos de cobrança através de mobile. Então, estamos tentando migrar um pouquinho para que permita que o cliente tenha essa facilidade de adquirir nossos produtos. Falando muito em marketing digital também, a gente tem conversado, atuando em redes sociais, Google, então, temos tido algumas iniciativas, mas o que a gente mais tem feito lá, o maior cuidado que a gente tem tido, é justamente com o crédito. porque 60% das nossas vendas, aliás, se a gente considerar cartão de crédito também, isso vira 78, são financiadas. E aí a gente precisa ter esse fôlego para que o negócio se perpetue e continue crescendo, continue aumentando vendas. E aí a gente tem tido algumas iniciativas, uma delas é criar um cartão próprio para atender aquele cliente cartonizado, aquele cliente que prefere comprar no cartão de crédito. Recentemente adquirimos uma instituição financeira para ganhar um pouco mais de independência e permitir que a gente atenda o cliente em plano e prazo da forma que ele queira comprar com a gente. Como os bancos tiraram o pé do crédito, a gente tem focado também na administradora de consórcios. Só a administradora de consórcios até junho ela já tinha vendido mais do que todo o ano passado. Esse é um exemplo prático de um ano diferente. É diferente. Como o varejo muitas vezes para poder ter esse consumidor consumindo mesmo que seja num patamar abaixo, ele vai procurar mexer no mix de produtos, vai ter um produto mais barato, vai tentar atender os clientes nessa necessidade. Eu acho que o shopping tem feito também um trabalho, os shops em geral, de rever o seu mix também. Porque se a gente pensar um shopping como uma grande loja de varejo, a gente tem o eletroeletrônico, a gente tem o vestuário, a cama, mesa e banho, o lazer, e o que a gente tem notado para essas classes, para a classe mais, a nossa nova classe média, é essa substituição. Então, aquele que viajava para os Estados Unidos está viajando para a América do Sul, o que viajava para a América do Sul está viajando dentro do país, e o que viajava no país está indo para o shopping em busca de lazer. Então, se a gente pegar os números de cinemas e o Adrian da Cinépolis está aí, esse ano tem sido maravilhoso para a indústria de cinema, em função dos filmes e em função também dessa busca de um lazer mais barato. O que eu gostaria de complementar com relação ao nosso trabalho para tentar enfrentar esse momento de dificuldade é que, pelo fato das lojas estarem com o fluxo de clientes menor do que vinha tendo em anos anteriores, a gente tem focado muito em treinamento da equipe, sabe? Treinamento de atendimento, treinamento de capacitação de produtos. Nós temos lá um indicador, lá a gente tem cursos online que os colaboradores fazem, e a gente monitora isso mensalmente, e o mês de junho mostrou o quanto isso foi presente. A gente tinha uma média de 5 mil cursos por mês que os nossos funcionários faziam, e em junho isso pulou para 12 mil. Por um lado preocupa porque mostra que o sujeito está sem ter o que fazer, mas por outro a gente está preparando a nossa equipe, logicamente, para atender melhor o cliente e, consequentemente, tentar aumentar a venda dele pelo atendimento.